E Borges. Presidente, sempre democrática e solista, lhe parabenizo por isso. Apenas para registrar com alegria a realização da 78ª AGO, Assembleia Geral Ordinária do Ministério Ciad Seta, na cidade de Colinas Tocantins. E aqui aproveito para parabenizar o presidente daquela convenção, o pastor Paulo Martins Neto, e pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo à frente desta importante instituição de evangelização, não apenas do Tocantins, mas de toda a região do Araguaia, e também já com extensão em Brasília, no Goiás. Que Deus possa continuar abençoando aqueles milhares de irmãos que abençoadamente têm trazido a paz para muita gente, do Tocantins e no Brasil. Obrigado.